Jornal da Manhã Passamos de uma passada aqui Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Jornal da Manhã Semana passada a gente tocou em Springfield Advertiu? E E tá muito lindo Uma das canções que estão discutindo foi a tragação do bombom Detro do silêncio Jornal da Manhã 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 Fala! 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 É isso que você vai lutar! Fala! 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 AAAAAA!!! AAAAAAA!!! EEEE taki... AAAAAAA!!! AAAAAAA!!! AAAAAA!!! REDS! 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 O que é isso? 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 O que é isso?